Ai, ai, amor, vem fuder comigo, vem pra xereca, depois mama gostosinho Ai, ai, amor, vem fuder comigo, vem pra xereca, depois mama gostosinho Me chama de cachorra, eu chamo ela de cachorra Pespa no meu pó que eu vou colocando pó na topo Pespa no meu pó que eu vou colocando pó na topo Pespa no meu pó que eu vou colocando pó na topo Pespa no meu pó que eu vou colocando pó na topo Pespa no meu pó que eu vou colocando pó na topo Pespa no meu pó